Salve, salve, galerinha! Fábio Dark de novo aqui com você, trazendo mais um super vídeo aqui do nosso querido em Lindo Brookhaven, galerinha! Porque neste vídeo aqui eu vou te ensinar a como ser um agente da Agência Secreta, galerinha! Aqui no Lindo Brookhaven, bando do céu! Hoje, galerinha, você vai virar um agente da Agência Secreta aqui nesse vídeo do Fábio Dark, beleza? Então fica comigo até o final pra você não perder nenhum detalhe desse super vídeo aqui no canal do Fábio Dark. Mas antes, galerinha, vamos que vamos, porque agora, galerinha, vamos para o nosso momento salve, né, galerinha? Nesse vídeo aqui eu vou mandar um salve pra você a partir de agora. E as pessoas que eu vou mandar salve nesse vídeo, galerinha, são as pessoas que fizeram aí, né, conseguir concluir o desafio do último vídeo, galerinha. Então, galerinha, presta muita atenção que você pode também estar aqui na telinha do Fábio Dark. Bando do céu, tem até um preso aqui, ó, por isso que eu vou me transformar em agente da Agência Secreta, galerinha. E as pessoas que eu vou mandar salve, galerinha, são essas pessoas aqui, ó, escatapau! Essas pessoas aqui vão mandar salve aqui nesse vídeo do Fábio Dark. Então se prepare aí, galerinha, porque depois desse salve aqui, eu vou mandar um desafio pra você e você vai conseguir concluir aí. E no próximo vídeo eu vou mandar salve pra vocês também, beleza? Então, um salve, Zazio, galerinha, pra Luz e Net Nunes. Um salve também pra Zintube, Zintube. Tamo junto. Outro salve, galerinha, pro 8-bit, 8-bit. Tamo junto, Aço, um salve também, galerinha, pra Yasmin Assis. Yasmin Assis, tamo junto, super salve do Fábio Dark. Um salvezão também aqui pra Thalia Alencar. Tamo junto, Aço, Thalia Alencar. Clube Game BR, eu acho que é isso, é, não, Clube Game Mari. Tamo junto, salvezão do Fábio Dark, beleza? Outro salve, galerinha, vai pro Zakirio. Zakirio, tamo junto, um super salve pra você, beleza? Outro salve desse vídeo é pra Larissa. Larissa, tamo junto, salvezasso do Fábio Dark. E o último salve desse vídeo, galerinha, vai pra Keila Kaline. Keila Kaline, tamo junto. E um salve pra você, beleza? Mas, enfim, galerinha, se você quiser também aí, que eu mande um salve pra você no próximo vídeo, aqui do Fábio Dark, é muito fácil, é muito simples. Basta você, galerinha, fazer o desafio que eu vou fazer com você agora, beleza, galerinha? Esse desafio aqui, aquele desafio dos 5 segundinhos, tranquilo? Então, durante esse tempo aí, galerinha, que eu estiver contando 5 segundos, beleza? Eu vou contar de até 5, você vai simplesmente fazer o seguinte, galerinha. Você vai deixar o like, vai se inscrever no canal e vai comentar, eu consegui, beleza? Quero ver se você consegue fazer isso tudo nesses 5 segundos. Então, vamos que vamos fazer esse desafio, porque eu quero muito mandar um salve pra você aí, que conseguiu concluir esse desafio, beleza? Então, vamos que vamos, galerinha, começar o desafio a partir de agora. Então, é 1, é 2, é 3, é 4, é 5, galerinha, acabou, beleza, galerinha? Acabou o desafio aqui, espero que vocês tenham conseguido, galerinha. Se você conseguiu, comenta aqui, ó. Eu consegui aqui no próximo vídeo do Fábio Dark, vou trazer um salve pra você e ainda vou deixar um coração aí no seu comentário, beleza? Então, vamos que vamos, galerinha, porque eu estou logo ansioso aqui, eu já estou ansioso, né, pra gente se tornar um agente da agência secreta, galerinha. Como vocês sabem, né, saiu uma nova atualização aqui no Brookhaven, e com ela veio várias coisas aí, vários segredos, né, envolvendo a agência secreta. E agora, galerinha, a moda é ser agente aqui no Brookhaven, beleza? E a gente vai virar agente dessa forma aqui, galerinha, ó. A gente vem aqui no avatar, galera, ó, vem no avatar aqui, ó. Vem nas roupas e você vai escolher aqui, ó, aqui onde tem esses fardamentos, galera. Vai escolher, galera, o terno, ó. Você vai escolher o terno, cadê o terno, cadê o terno, terno. Tá aqui, galera, escolhe esse terno aqui, ó. Colocou o terno, ó, pam, já estou aqui com o ternozinho, galera, aqui, ó. Já estou vestido aqui com o terno. Agora você vai fazer o seguinte, galerinha, vai vir aqui também, ó, nessa carinha. Clicar nesse bonequinho aqui, ó, você vai clicar aqui onde tem as faces, né, aqui do Roblox, né, no Brookhaven. E você vai procurar, galera, aquela face que tem o radinho. Essa aqui, galera, ó, já coloquei aqui, ó, já estou. Praticamente, galerinha, um agente da agência secreta. E agora, como é que a gente vai fazer, galerinha? A gente vai colocar, né, o carro da agência secreta, galerinha. Que é o novo carro, né, que veio aí nessa nova atualização aqui no Brookhaven. Que é esse carro aqui, galerinha. Esse carro aqui veio na última atualização. E é o carro que a gente consegue, né, colocar aqui, galerinha, ó, A logo da SWAT, a logo da normal da agência secreta, galera. É essa aqui que a gente quer, ó. Deixa eu ver qual é a outra que tem aqui, ó, FBI, normal, SWAT e agência. Boa, galerinha. É esse aqui que a gente quer, ó. Vou pegar aqui o carro, ó, e a gente, galerinha, já estamos aqui Praticamente, né, transformado em um agente da agência secreta. Faltando só a gente ir, né, lá onde tem a base da agência, velho. Vamos lá na base da agência, galera. Porque ainda falta dois itens pra gente conseguir, né, virar finalmente aí um agente da agência secreta, ó. Já virei aqui, ó, um agente, ó. Já estou no meu carrozão aqui, galerinha. O carro da agência secreta. E agora, né, tá faltando o quê, galera? Eu vou até ficar aqui do lado, ó. Está faltando isso aqui, galera, ó. Esse rádio aqui. Cadê ele? Cadê o rádio? Cadê tu rádio? Cadê tu rádio? Cadê o rádio, velho? Cadê o rádio? Vamos procurar aqui. Cadê... Tá aqui, galera, ó. Encontramos aqui o rádio. E agora, galera, ó. A gente já tem um rádio aqui, ó. Atenção. Atenção. Atenção aí em todas as unidades. Eu sou um agente. Mano, não tá fazendo animação. Boa. Não tá fazendo, velho. O rádio aqui. Rádio de pila não tá fazendo animação, galera. Tá bugado, ó. Mas enfim, galera. Esse rádio aqui, ó. A gente consegue, né, virar aí um agente da agência secreta. Já estou com o carro aqui. E está faltando só um item, galera. Que é o helicóptero, né? Agora vamos lá na delegacia. Porque a gente vai pegar o helicóptero e vai trazer aqui na base da agência secreta. Pra gente se transformar aí 100% em um agente da agência secreta, velho. Já estou aqui, ó. Com o meu rádio aqui, ó. É... Na minha... Não... Na minha face. É, meu Deus. Até esqueci o nome. Vamos pegar lá o helicóptero e a gente vai levar lá pra... Pra base da agência, galera. Porque é lá onde a gente vai, ó. A minha está brincando aqui, ó. De policial. E a gente é um agente, né, velho? Vamos pegar aqui a arma, galera. Também vamos pegar uma arma aqui na delegacia, né? Vamos pegar aqui o fuzil, galera. Boa! Pegamos aqui o fuzil, ó. Ô, 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 ô. Beleza, galera. Vamos pegar o helicóptero e a gente vai lá na base. E a gente vai fazer aquele... Aquela simulação, né, de agente. Mano, tem um bandido aqui, galera. Tem um bandido aqui. Peguei, peguei, peguei. Subi, subi. Peguei antes dele, galera. Ele colocou, mas a gente já vai colocar aqui, ó. O helicóptero também da agência secreta, galera. Pra quem não sabe, ó. Quando você vir aqui e pega o helicóptero, clica nessa engrenagemzinha aqui, ó. Você consegue mudar também pra agência secreta, galera. Aqui, ó. Beleza? Vamos que vamos agora, ó. Levar lá pra... Pra base da agência, né, ó. Ele pegou ali outro helicóptero. Só que da polícia, né? E agente da agência, né? Agente da agência. Até rimou, galerinha. Vamos colocar lá do lado do nosso carro. Que é pra ficar certinho, galera. Tudo certinho. Carro da agência, helicóptero da agência e agente vestido, né? Com a roupa de agente, né, filho? Porque agente, né? É agente. Agente é agente. Que é isso, galera? Agente é agente, ó. Bando! Oi, 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 oi. Beleza, galera. Vamos descer aqui o helicóptero. Colocar aqui do lado do carro, né? Pra gente colocar aqui os dois. Um do lado do outro, né? E agente final... Mano, eu não tinha descido, não. Como assim? Galera, ele não foi. Boa, galerinha. Já estamos descendo aqui com o helicóptero, ó. E agora, galerinha, concluindo com sucesso. Olha só aqui, galera, ó. O helicóptero da agência secreta. E o carro da agência secreta. Aonde, galerinha? Na base da agência, né, filho? Porque aqui, ó. É a base da agência, galera. E agora a gente tá completado, né? Todo de agente da agência secreta. E é muito fácil você se transformar e fazer aí o seu RP com os seus amiguinhos, galerinha. Fazer aí as investigações da agência secreta. Inclusive, se você não souber aí de muita coisa, galerinha, da agência secreta, né? O Fábio Dark traz vídeo todos os dias falando sobre tudo da agência secreta. Então vale muito a pena você assistir os vídeos aqui do Fábio Dark. Porque eu desvendo todos os segredos e todos os mistérios aqui no Brook Heavy envolvendo a agência secreta. E hoje a gente se transformou, né, em um agente da agência secreta. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galerinha. Se você gostou, deixa o likezão e se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo do Fábio Dark. Só lembrando que aqui embaixo, galera, vai aparecer dois vídeos do Brook Heavy falando sobre tudo dessa última atualização, né? Sobre o novo filme, sobre o que acontece lá no novo filme e sobre os novos lugares secretos dessa nova atualização de final de ano aqui no Brook Heavy, beleza? Então é isso, é nóis, tamo junto. Já clica nesses dois que estão aqui embaixo. Falou, até o próximo vídeo. Fábio Dark é a agente da agência secreta, mano. Tamo junto, valeu e... Tchau, tchau.